De volta com o nosso programa agora, esse programa que dá um show nas comunidades pra você que estava procurando um sapato bonito, hein? Tem uma dica que você não vai acreditar, já imaginou você mais bonito assim, saindo, sei lá, você vai para um cinema, você vai a um coquetel, um aniversário, aí você vai arrasar, dá uma olhada nesse sapato. Gente, estou me sentindo rica com esse sapato aqui, olha que coisa linda. Um saltinho, né? Mais baixinho, você fica elegante, transparente na lateral. Olha, gente, qual a mulher que não vai ficar linda com esse sapato aqui? Me achei o máximo, estou me achando hoje. Agora, tem uma promoção aqui de show de calçados que vale a pena você aproveitar. Gente, olha quanta coisa bonita você tem aqui. Eu não saberia qual eu escolher, porque tem muita coisa legal. Agora, o melhor de tudo, precinho, ó, desse tamanhinho mesmo. E aí, por isso que eu falei, gente, para tudo, para tudo e vem pra cá, porque começou a loucura no show dos calçados. 50% de desconto em todas as lojas e descontos especiais nos cartões. Estou brincando não, hein? Olha só, sapatênis RKM de 80 por 40 reais, sapatênis creeper de 100 por 50 reais, sapatilha masculina, Mr. Light, de 140 por 70 reais, e sandálias chrome que de 100 por 50 reais. Olha, tem nex de 80 por 40 reais, tênis box 200 de 100 por 50 reais. Todas as marcas, Beira Rio, Moleca, Gavizano, Azaleia, dentre outros, com 50% de desconto. Agora tem que correr, tá, gente? Porque é só até o dia 12 de janeiro. Aí você só sabe, né? Vamos vender até as prateleiras, meu amigo. 50% de desconto à vista e descontos especiais no cartão. Olha só, é a mega liquidação tão esperada do show dos calçados. 50% no geral. Corra e aproveite. Show dos calçados. Quem tem preço, tem tudo. Show dos calçados é tudo de bom, não é verdade? Bom, gente, uma adolescente de 16 anos foi apreendida por roubo à mão armada dentro de um ônibus. O crime foi em setembro de 2018. O Luiz Rodrigues é quem traz os detalhes pra gente. Vamos lá, Luiz. Essa jovem de 16 anos de idade foi apreendida na manhã desta última segunda-feira após o cumprimento de um mandato de busca e apreensão. Ela e mais outros dois comparsas estão envolvidos em um assalto ao transporte coletivo no dia 3 de setembro de 2018 a um ônibus que passava ali na avenida Efigênio Salles. No momento da ação foi aí subtraído aparelhos celulares e também uma quantia em dinheiro. Para falar mais sobre este caso, aqui comigo, a titular da DI, doutora Elisabeth, que vai falar mais sobre o caso. Bom dia, doutora. Bom dia. Então, esse caso aconteceu no dia 3 de setembro, foi um roubo a coletivo, tinha envolvimento de menor, né, o procedimento veio para a DI, na época eles levaram aproximadamente 6, 7 celulares, foram recuperados e o procedimento foi concluído, foi encaminhado para o juiz e agora saiu a sentença. Nessa sentença, ela terá que cumprir 3 anos no Maris e Mendes. E vale ressaltar que o número disponibilizado pela Secretaria de Segurança Pública mostra que no período de janeiro a maio do ano passado, 2018, 783 infratores foram presos pelo crime de roubo a transporte coletivo. Nesse número está também a apreensão de jovens e adolescentes. É um número muito grande se comparado ao ano de 2017 que mostra 382 apreensões e prisões aí desses infratores. Mas não foi só isso, Márcia, ontem por 9 horas da noite dois jovens, um adolescente de 16 anos e o outro de 17 foram apreendidos também aqui pela DI. Eles roubaram um carro Peugeot de um homem de 38 anos e começaram a cometer diversos assaltos ali na área do Lírio do Vale. Quem vai falar também sobre isso é a doutora Elisabeth de Paula. Doutora, como é que aconteceu essa ação desses dois menores? Só reforçando que quem fez a apreensão no momento foi a 17ª SICOM, recebemos aqui na delegacia essa situação. Eles estavam na proximidade do terminal no momento que a PM foi fazer a abordagem. Fez a abordagem, identificou que estava com a chave do veículo e quando verificou dentro do veículo tinha documentos e demais objetos pessoais das vítimas. No momento em que eles fizeram a diligência e conseguiram identificar. Só que a gente verificando os boletins de ocorrência dá para identificar que também houve um arrastão. Então, a delegacia faz um apelo para as pessoas que foram vítimas ontem, no dia 7, por volta das 21 horas de um Peugeot cinza que compareça à delegacia para poder prestar o depoimento. Porque, pelo que a gente identificou, deve ter sido uma espécie de arrastão que eles fizeram. Então, é isso. Aqui a delegada Elisabeth de Paula. Então, reforçando novamente você aí que foi vítima desses dois jovens ou vítimas também desses dois jovens que estavam em um veículo de cor cinza Peugeot que você possa comparecer aqui à ADI para que a pena deles possa ser maior. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Sinceramente, eu fico triste quando eu vejo um adolescente envolvido em uma situação como essa. Sabe por quê? Porque imediatamente eu penso em quem? No pai e na mãe desse rapaz ou na família ou na avó com quem quer que seja com quem ele tenha vivido tenha sido aí cuidado durante todo esse tempo. Porque não tem dor maior para um pai para uma mãe para uma família para o responsável do que ver um adolescente que ele viu ser gerado no ventre da mãe que viu esse bebê crescer, nascer, crescer e ensinar valores a essas pessoas e de repente por algum motivo aí no meio do caminho ou por más companhias ou por estar vendo e achando legal porque essa adrenalina aí é tudo de bom. Para! Não tem nada de adrenalina é tudo de bom. Atenção você que é adolescente vai estudar faça cursos queira ser alguém do bem e queira ser alguém que tenha chance de ter um futuro completamente diferente daqueles que você conheceu porque não tenha dúvida quando você sai de casa com uma arma adolescente qualquer pessoa mas estamos falando dessa matéria especificamente sobre os adolescentes que o Luiz acabou de falar quando sai com uma arma de casa ele está dizendo para toda a família pior mesmo que ela não saiba mas está dizendo para ele mesmo que possivelmente naquele dia ele não volte mais para casa aí você fala assim mas Patrícia nós temos a única certeza que nós temos nessa vida é que vamos morrer realmente é agora você não precisa abreviar essa situação até porque imagina se você sai além de você assustar outras pessoas porque não sei se você imagina quando você faz uma coisa como essa uma pessoa pode ter um infarto numa hora como essa e você vai pagar um preço muito alto não só pelo assalto mas pelo que aconteceu com essa pessoa também além de quando você está fazendo isso você adolescente que já está planejando nesse momento fazer uma coisa parecida com essa você está naquela adrenalina como se ninguém conseguisse te parar mas se você parar nesse momento assistindo agora assistindo o nosso programa que fala direto aí com as comunidades com os pais com as famílias da cidade se você estiver pensando nisso para um pouco e esquece tira isso da cabeça não vai dar certo o futuro das pessoas que escolhem uma arma para atirar para assaltar para assustar mesmo que seja de brinquedo ou não porque ninguém está sabendo que aquela arma é de brinquedo ou não o futuro dessa pessoa é atrás das grades agora imagina uma pessoa com 16 anos ir para um local onde vai ter que reaprender ressossibilizar essa pessoa para que ela possa ser uma pessoa diferente e nem precisava disso porque todo mundo nasce querendo ser uma boa pessoa no meio do caminho é que você escolhe para que caminho você quer andar tem caminhos que vão te levar à morte tem caminhos que vão te levar a situações constrangedoras mas acredite tem caminhos que vão te levar para um futuro brilhante então eu quero assim parabenizar a delegada inclusive estão perguntando aqui se ela é minha irmã se ela é parente não ela não é porque ela tem o sobrenome de Paula mas pelo excelente trabalho que está sendo feito eu sei que para a senhora também deve ser muito difícil ver esses adolescentes sendo aprendidos mas não tem outra coisa a fazer e aí chamando a atenção dos nossos adolescentes dos adolescentes da nossa cidade muito cuidado adrenalina olha é legal né mas olha adrenalina pode ser se legal pode ser aquela coisa nossa daquele momento sai sai disso daí não tem futuro para essa situação falando em adolescente olha mais uma situação de um adolescente uma menor não dá nem para acreditar um negócio desse gente uma menor foi apreendida suspeita de participar de um assalto a um motorista de aplicativo gente muitos assaltos estão acontecendo com esses motoristas de aplicativos gente está muito difícil eu não sei o que está acontecendo com essa população está todo mundo assim está todo mundo doido com um negócio desse quem vai trazer os detalhes para a gente é a nossa repórter Gabriela Moreno você Gabriela sim Patrícia o assalto foi por volta das 11h30 da noite cinco pessoas dois homens e três mulheres entre elas uma menor de idade participaram do assalto segundo a polícia eles solicitaram o Uber na Avenida Grande Circular com destino para o ramal do Brasileirinho chegando ao local anunciaram o assalto com uma pistola e levaram o carro do motorista a polícia foi acionada e logo encontraram o veículo que foi recuperado e devolvido ao proprietário é menor de 17 anos foi encaminhada a delegacia especializada em apuração de atos infracionais Gabriela Moreno para o programa agora gente eu olho essas coisas assim você sabe quando você fica assustada você fala assim mas como você está no século XXI tudo bem todos nós estamos aí no século XXI mas tem coisas que me assustam ainda quando vejo principalmente adolescentes envolvidos com esses crimes que nossa não tem nada a ver gente vamos parar com isso daí e até porque as pessoas os motoristas os aplicativos de transporte urbano eles estão trabalhando estão defendendo o dinheiro deles estão tentando ajustar ajudar a família comprar aquilo que precisa e aí as pessoas saem de casa e aí se depara com uma situação como essa de um adolescente que está aí assaltando é complicado um negócio desse gente não dá nem para acreditar deixa eu até mudar aqui de câmera que eu quero chamar aqui a Márcia e toda vez que a Márcia entra traz sempre uma coisa muito, muito, muito boa para a gente e é por isso que vou chamar agora mais uma vez a Márcia Lasmar vem Márcia o Avancar traz para os seus clientes a mais nova parceria com o restaurante da terra peixes e petiscos são pratos como banda de tambaqui assada caldeirada de tambaqui filé de tucunaré grelhado tucunaré ou escabeche e tantos outros pratos de dar água na boca e agora aceita o cartão Avancar então não perca essa oportunidade de saborar os melhores pratos atrás a família toda para conhecer o restaurante da terra peixes e petiscos funciona todos os dias das 11 da manhã às 3 e 30 da tarde e para outras informações você pode ligar para o 3877 4762 ou entre em contato pelo whatsapp 993 40 9604 use o cartão Avancar no restaurante da terra peixes e petiscos porque com ele você só tem a ganhar gente a Márcia fica mostrando essas coisas na hora do almoço deu até vontade de parar agora e comer esse peixe também deixa eu chamar aqui a nossa repórter Gabriela Moreno que vem aí do Alfredo da Mata né perdão lá do Panda Codajás e vai falar sobre o janeiro roxo viu falando aí sobre a ranceniza aí né para que para que a pessoa oi peraí só um pouquinho oi lá oi Gabriela tá me ouvindo aí Gabriela vamos falar de janeiro roxo que é importante boa tarde para você boa tarde para você de casa que acompanha o programa agora a gente está aqui no Panda Codajás onde acontece desde ontem começou ontem aí o janeiro roxo que é uma companhia contra a ranceniza e somente ontem mais de 160 pessoas foram atendidas aqui no Panda Codajás a gente vai mostrar para você como tem bastante gente aqui hoje sendo atendida né para combate mesmo para descobrir e diagnosticar essa doença e daqui a pouco a gente volta com mais informações um doutor um especialista vai falar mais sobre essa doença para a gente viu daqui a pouco a gente volta até mais ok muito obrigada viu Gabriela deixa eu só falar uma coisa assim sobre esse janeiro roxo é assim no mês não no ano de 2018 mais de 200 pessoas estão fazendo aí o tratamento e estão assim os médicos especialistas estão assustados porque apareceram mais de 115 novos casos de ranceniza uma coisa inesperada mas daqui a pouquinho a Gabriela vem com mais informações para todos nós aqui para nós entendermos ainda mais sobre essa campanha muito importante bom a polícia civil transferiu presos da delegacia para o presídio em Parintins preso nega que seja integrante de uma facção criminosa o Tadeu de Souza direto do estúdio traz os detalhes para a gente seja bem vindo Tadeu nós vamos mostrar a transferência que aconteceu na tarde de ontem de presos da carceragem da terceira delegacia interativa três foram transferidos para a unidade prisional a reportagem está na tela do agora foram transferidos no final da tarde de ontem para a unidade prisional de Parintins José Asprata Gato 30 anos e Alessandro Górdio Santos 28 ambos suspeitos de roubo também foi transferido Felipe Augusto Lima dos Santos 19 anos suspeito de assalto a mão armada Felipe é que aparece neste vídeo durante um assalto uma farmácia no centro da cidade eles são acusados de roubo estão flagranteados estão sendo transferidos agora mas no momento ainda vão passar por exame do corpo de delito no IML e lá serão encaminhados para o presídio já o Felipe já fez exame do corpo de delito mas a gente já conhece o Felipe ele dá trabalho desde quando era menor tem vários roubos vários assaltos furtos tem ameaça tem todo tipo de crime desde quando era menor já dava esse tipo de problema aqui para a polícia agora eu vou lhe mostrar uma situação que aconteceu ontem envolvendo o detento Felipe Augusto Lima dos Santos é este rapaz aqui ele é um velho conhecido da polícia ele desde quando era menor de idade ele já dava dor de cabeça para a polícia e ele se envolveu no assalto a uma drogaria no centro da cidade de Parintins quando ele foi preso ele disse para todos nós de imprensa que estávamos lá e para o pessoal da força tática que ele não poderia baixar para o presídio porque ele é era de uma facção criminosa rival a facção FDN ele era do comando vermelho segundo ele ele disse lá em Alto Bonção eu integro o comando vermelho quando foi ontem na hora da transferência ele mudou o discurso disse que não é do comando vermelho e que é da outra facção criminosa a reportagem está na tela do agora durante a transferência de ontem para a unidade prisional Felipe Augusto Lima de 19 anos que quando de sua prisão disse que não podia ser transferido para a unidade prisional porque pertencia a facção criminosa comando vermelho ontem pediu para falar com a nossa equipe e disse que agora é da facção família do norte mas eu não sou do comando eu sou de Parintins mesmo entendeu eu sou mais com a família se for preciso é a família do norte desculpa aí pessoal realmente mesmo me desculpa SDN eu sou SDN mesmo comando vermelho eu não sou não você vê né como ele é falante ele argumenta e é assim agora ele já está lá na unidade prisional de Parintins unidade prisional que está superlotada e que pode ter sim um problema sério por conta da superlotação aqui no município de Parintins era esse o nosso destaque aqui da ilha Tupi da Baranda volto com você no estúdio muito obrigada viu Tadeu já vi muita gente fazer questão por uma coisa assim muito boa agora fazer questão por ser dessa ou dessa facção aí realmente nunca tinha visto isso não mas se ele quis aí de repente né diante das pessoas ele falou e de repente podia ser um problema para ele depois então ele quis só se ajustar ali e resolver essa situação mais rápido possível né fazer o que vai entender é isso aí mesmo e para você que tem veículo aí com a placa que termina com o número 1 é bom ficar atento a dica que o nosso repórter Juliano Couto dá a partir de agora vamos lá Juliano Olá Patrícia isso mesmo os condutores que tem a placa final 1 aí devem estar atentos ao prazo para poder conseguir aí o licenciamento com desconto de pelo menos 10% já nesse primeiro momento olha só o prazo final para conseguir esse desconto vai terminar aí no dia 31 de janeiro tem placa final 1 até o dia 31 de janeiro a primeira mensalidade já pode ser paga aí com 10% de desconto o IPVA no caso né agora se de repente você perder esse prazo aí ainda tem uma segunda chance esse prazo vai até o dia 28 de fevereiro para conseguir aí desconto no IPVA aí perdeu o primeiro prazo perdeu o segundo infelizmente não tem mais jeito vai ter que pagar o IPVA com o valor integral e o prazo termina no dia 29 de março prazo final é 29 de março agora se não conseguir pagar nem na primeira parte nem na segunda não conseguiu pagar o valor integral não pode estar circulando com o veículo pelas ruas de Manaus pois o mesmo pode ser apreendido o condutor tem 30 dias pra regularizar a sua situação se nesse prazo aí de 30 dias também não conseguiu regularizar infelizmente o carro pode ser apreendido e ainda vai ter que fazer aquela vistoria obrigatória infelizmente agora olha só a gente também tem informação aqui do Detran que além do IPVA é interessante pagar o seguro obrigatório as taxas de licenciamento e se tiver multa as multas todas também são incluídas nesse licenciamento só lembrando o prazo final pra quem tem a placa final 1 é o dia 29 de março volto com você aí no estúdio obrigada Juliano gente aproveita afinal de contas descontinho aí é mais dinheiro aí no bolso já dá aquela guardada aquele dinheiro guardado né pra fazer mais alguma coisa é isso aí deixa eu mandar aqui um beijo as comunidades empresas estão ligando aqui pro nosso programa que maravilha beijo pra todos vocês sinta-se beijados abraçados cheio de muito amor pra cada um de vocês deixa eu mandar um beijo aqui pra Charlene do bairro Cidade de Deus que está ligada aqui no nosso programa e Charlene beijo pra você querida e pra toda a família e todos do bairro Cidade de Deus gente deixa eu mandar também aqui um beijo pra Marleide pedir o beijo pedir o beijo ganha beijo a Marleide lá do Iranduba Marleide meu amor beijo pra você tá querida um beijão continua assistindo o nosso programa agora deixa eu falar aqui gente de uma coisa que é muito bacana é sempre muito bom quando você fala assim vou fazer um vestibular aquela tensão tem que estudar muito eu tenho que fazer nossa eu não vou deixar de sair eu não vou gastar mais dinheiro eu quero ficar o tempo inteiro focado gente foco é uma coisa fantástica foca naquilo que você quer e você vai conseguir olha só pra você que foi aprovado na Universidade Estadual do Amazonas maravilha primeiro parabéns a todos vocês e agora fique atento a este recado do repórter Márcio Azevedo vamos lá Márcio olha se você passou no vestibular da OEA esse recado é pra você amanhã encerra o prazo pra sua inscrição pra que você comece a estudar na Universidade do Estado do Amazonas o que você tem que fazer pega tem que apresentar uma ficha de inscrição que está lá no site oea.edu.br e apresentar junto com essa ficha os documentos que são exigidos que também estão lá no site da OEA e no edital do vestibular pega esses documentos leva original e cópia e vai apresentar no local da inscrição lembrando isso é pra todo mundo que passou pelo método tradicional e também pelo SIS quem não fizer essa inscrição até amanhã vai perder a vaga que tanto aí fez tanto trabalhou pra conseguir essa vaga no vestibular então não perde tempo não aproveita agora vai dar uma olhada nos documentos que são necessários chama a ajuda do pai da mãe de qualquer pessoa aí e vai lá e faz a sua inscrição pra que você possa começar daqui a mais alguns meses a cursar esse tão sonhado vestibular que você passou da OEA é esse o recado Patrícia então agora vamos só reforçar o site está aqui embaixo oea.edu.br pra você que passou parabéns corra agora e faça a sua inscrição obrigada aí pela dica gente corra hein olha só corre maior sacrifício pra passar nesse vestibular ah gente pelo amor de Deus até amanhã deixa eu falar uma coisa pra vocês deixa eu mandar um beijo pra quem ao Jotaquino Jotaquino meu amigo você está assistindo o programa no bairro da Praça 14 outra coisa boa aí ó todos vocês da Praça 14 acompanhando o nosso programa beijo pra vocês beijo aqui cadê Alessandra e Leandra tem a foto delas cadê cadê Alessandra e Leandra olha só Alessandra e Leandra assim eu não aguento gente como é que como é que como é que Lessandra e Leandra Lessandra e Leandra que parecem duas menininhas assim duas bonequinhas que tiraram da caixa e colocaram sentadinhas nesse banquinho são gêmeas gente deixa eu ver olha gente só pra identificar aí tá não é a não é Lessandra é essa de azul e Leandra é essa de vestigio rosa lá da comunidade Bela Vista mas que coisa mais linda gente olha se ela estiver perturbando aí viu a mãe aí da Alessandra e Leandra manda pra cá quero ficar com as duas assim abraçadinha muito lindas parabéns aí gente vou chamar aqui deixa eu chamar aqui gente deixa eu falar pra vocês agora sobre já posso falar né sobre o janeiro roxo porque é um momento muito importante fique atento porque olha gente eu fiquei sabendo que tem pessoas que tem essa doença que tem a doença da rancenise e tem vergonha de falar sobre a doença e tem gente pasmem que não aceita fazer o tratamento porque não quer que alguém veja essa pessoa lá dentro de um ambulatório fazendo esse tipo de tratamento pegando essa medicação mas deixa eu falar pra vocês é muito importante fique atento agora a todas as dicas que a repórter Gabriela Moreno vai dar pra gente lá do Panda Codajás vai falar sobre essa campanha importantíssima né Gabriela pra você que tá aguardando pra você que tava esperando pra você que falou assim nossa mas falar sobre rancenise em 2019 sim não é Gabi falamos de rancenise em 2019 porque existem casos tá bom é com você viu Gabi é isso mesmo Patrícia olha janeiro roxo de combate a rancenise começou ontem aqui no Panda Codajás que fica na cachoeirinha zona centro de Manaus o paciente que chegar vai ser atendido a partir das 7 horas e olha ele faz um cadastro e aí é por ordem de chegada aqui no Panda Codajás essa doença é uma doença grave como você bem falou e é preciso ser diagnosticada precocemente quem vai falar sobre isso com a gente é o doutor Gregório que é especialista na área de dermatologia doutor fala pra gente quais são esses sintomas que as pessoas identificam e tem que procurar logo um especialista esse diagnóstico pra fazer esse tratamento então bom dia para todos em primeiro lugar precisamos falar sobre doença que é uma doença infecciosa transmitida de uma pessoa para outra doença que tem muito longo período de incubação de 2 a 5 anos isso dificulta a investigação e procura de focos de doença por isso é muito importante consciência de paciente de diagnóstico precoce para evitar sequelas doença que tem cura que tem tratamento definitivo se tratamento começado cedo momento que demora para chegar com tratamento e desenvolve estágios mais avançados infelizmente acontecem sequelas que são irreversíveis então todo o foco e esforço de sistema de saúde tratamento de racinease diagnóstico precoce os sintomas primeiros são tão inocentes que a maioria de pessoas pode ignorar são muito parecidas com o famoso pano branco eczematite até leucodermia até vitiligo pode confundir até nós médicos estamos frequentemente confusos por isso precisa fazer vários testes e muitas vezes diagnóstico também não está claro paciente primeira coisa precisa se preocupar se tem algumas manchas permanentes que persistem não somem e característica primária a perda de sensibilidade para dor segunda etapa perda de sensibilidade para calor e terça para sensibilidade tátil são simples testes tocando beliscando tocando com afinete no manchas suspeitas se paciente tem dúvidas sensibilidade alterada melhor procurar sistema de saúde como podemos ver aqui é facilitado acesso para exames dermatológicos o que eu sei tem 200 e poucos pontos de saúde em Manaus que tem pessoas treinadas para realizar exames de pele exames simples rápidos em dolor e pode evitar muitas complicações no futuro qualquer suspeita o paciente pode vir aqui no Pandaco do Ajás para receber esse atendimento se qualquer um posto de saúde aqui temos essa vantagem que é um posto de saúde grande bem estruturado com especialistas então o paciente tem atendimento de primeira e como pode ver não tem filas e acesso fácil então aproveite e tem consciência para saber que doença que existe se chama doença endêmica que existe já há anos foi reduzido bastante quantidade de casos novos infelizmente ainda existem casos novos e a meta chega até o ponto de erradicação da doença quando vai acontecer vamos ver só lutando junto paciente com médicos com sistema de saúde porque só o sistema de saúde sem consciência de população infelizmente não resolve a situação doença que é estigmatizada que cria uma estigma social muito forte por isso foi trocado o nome da doença para rancinase e mais importante que tem cura e tratamento fácil tomadas diárias de medicação nunca falta medicação são blister preparados que já tem todas as medicações de cores diferentes paciente mensalmente recebe medicação uma tomada lá no lugar de recebimento de medicação há outras tomadas diárias em casa e fora disso só controle periódico é simples fácil não dói e resultados são muito bons e eu acho que precisamos tá certo doutor muito obrigada pelas suas informações olha patrícia segundo a fundação Alfredo da Mata cerca de 370 pessoas foram diagnosticadas só no ano passado mas é importante fazer esse pré-diagnóstico é o caso da Maria que está aqui ela vem fazer esse diagnóstico não é mesmo Maria é importante se prevenir é porque apareceu uma mancha branca na minha perna e aí faz tempo que é pra mim vir no médico mas eu não tinha vontade de vir porque a gente vem aí médico que é bom não tem ainda mais no início do ano aí quando foi agora que apareceu essa campanha eu aproveitei e vim logo eu não mori tá certo fez muito bem dona Maria muito obrigada viu bom é isso mesmo gente tem que procurar qualquer unidade básica de saúde policlínica chegando lá você fala que quer fazer aí esse exame é muito importante atenção a todas as comunidades porque vocês sabem que esse programa sim é o programa das comunidades então deixa eu falar pra vocês tem aí ó ah sim sim vamos voltar né tá então é o seguinte gente pra você que tem aí uma manchinha na pele sem sensibilidade sabe quando você bilística assim não sente nada isso aí você precisa ficar atento tá bom se estiver acontecendo isso nós tivemos assim só uma queda aqui porque foi pela internet mas a Gabi está retornando pra falar um pouco mais sobre essa campanha muito importante mas por que que o agora tá chamando tanta atenção porque o número de casos tem crescido na nossa cidade cadê a Gabi aí Gabi vamos lá pois é Paty ó o atendimento aqui no PAN da Codajás vai até as 8 horas da noite até sexta-feira né nessa próxima sexta-feira e aí as pessoas que são diagnosticadas elas são encaminhadas pra Fundação Alfredo da Mata que é o hospital especializado neste assunto eu volto com você obrigada Gabi muito obrigada sempre bom né ficar assim ficar por dentro aí do que até o que está acontecendo na cidade principalmente essas campanhas tão importantes quando se fala de saúde quando se fala de qualidade de vida a gente tem que ficar atento olha essa coisa de estou com vergonha como eu falei ainda há pouco tem pessoas que têm vergonha de ter mancha tá beliscando mas de repente quando olha assim e fala assim ó é tô beliscando mas eu não tô sentindo mas eu tô bem não quero ir ao médico não faz isso não porque senão a situação pode piorar ainda mais e como a Gabi falou junto ao médico estava atendendo ali no pano da Codajás a ranceniza tem cura agora pra isso pra que isso aconteça você tem que estar muito ajustado tem que querer bastante pra que você possa aí ser curado e não ter nenhum tipo de sequelas tá bom gente uma outra coisa que ele falou também que eu achei bastante bem importante assim pras pessoas que querem ficar atentos é que se você estiver no local onde tem pessoas com a doença esse contato ele pode ser até através assim das gotículas né que sai assim você vai falando essas gotículas da saliva ela pode aí também transmitir isso é muito importante fiquem atentos eu quero aproveitar agradecer mais uma vez ai gente eu quero até cair aqui a emoção é tanta com tanta gente ligando eu quero agradecer a todos vocês assim não tô terminando o programa ainda não hein é só pra agradecer porque tem muita gente ligando, participando mandando mensagem pelo whatsapp pedindo beijo gente que maravilha esse programa teve em tempo quando criou o programa agora ele pensou sabe em quem? em você ele pensou na comunidade ele pensou nas pessoas que gostam de um programa de qualidade pessoas que gostam de assistir algo que combine com eles e o agora combinar muito com você né na verdade isso é verdade o agora e você juntinho assim junto e misturado bom gente deixa eu pro intervalo daqui a pouquinho eu vou de volta mas não sai daí não porque eu vou voltar eu gosto de vocês volto já eu vou voltar